Oi gente, aqui é a enfermeira Denise do canal Enfermeira Online e eu quero conversar com você um pouquinho agora sobre a anemia na gestação. O que vai acontecer se eu tiver anêmica durante a gestação? A anemia é a quantidade baixa que você vai ter de células que carregam o oxigênio e nutrientes para todo o seu corpo, para todas as células do seu corpo. E você estando grávida, você tem que lembrar que vai carregar para o seu nenê também. Então, a probabilidade de você entrar numa anemia durante uma gestação é muito grande. Como é que eu posso fazer para prevenir isso, Denise? Ok, você tem que ter uma dieta que seja rica em ferro. A gente já conversou sobre isso lá no que comer durante a gestação, tá? Mas eu vou dar uma reforçada aqui. Carnes vermelhas, nozes, verduras verdes, tá? Aquelas verdes escuras. Mas lembrando que você tem que comer uma futra cítrica junto para ajudar a quebrar. Por quê? Quando você está tomando os seus complementos vitamínicos durante a gestação, você vê lá que você tem ferro e você tem lá vitamina C. A vitamina C vai ajudar com que as moléculas de ferro sejam quebradas e sejam absorvidas no seu corpo. E essa molécula de ferro vai ajudar o seu corpo a estar produzindo mais hemoglobinas e mais hemácias para estarem carregando essas células, essas moléculas de oxigênio, esses nutrientes para o seu bebê. Ah, Denise, mas eu estou anêmica, eu estou entrando numa anemia, quer dizer que meu nenê está anêmico, meu nenê está sofrendo? Deixa eu te contar. Esse Atezinho que está se desenvolvendo na sua barriga, está literalmente te sugando. Ele suga tudo. E o seu corpo, como você é uma mulher, você é uma mãe, e a gente, principalmente quando vira mãe, a gente abre mão muito da gente, o nosso corpo automaticamente abre mão dele também. Então, ele vai pegar todas as moléculas de oxigênio, todos os nutrientes que tem e vai priorizar o seu nenê. Então, você pode estar numa anemia leve e o seu nenê não está sofrendo nada com isso, porque o seu corpo está priorizando o seu nenê. Ok? Mas você tem que fazer alguma coisa? Claro que tem, porque você, primeiro, quando você está num quadro de anemia, você vai ter cansaço, você vai ter falta de ar aos pequenos esforços. Qualquer atividade que você vai fazer, subir uma escada, você vai estar ofegante, cansada. Sua musculatura vai sofrer, você pode ter mais câimbra. A câimbra também está relacionada com falta de potássio dentro do seu corpo, mas isso é outro assunto. Mas o oxigênio e os nutrientes vão fazer com que isso aconteça. Você vai ter um cansaço muito grande, você vai querer ficar o tempo todo sentada ou deitada. Quando você puxar seu olho e olhar essa mucosa aqui, ela não vai estar rosada, tá? Geralmente ela é bem vermelhinha, bonita, brilhante. Ela pode estar esbranquiçada. Isso é um quadro de anemia. O que eu tenho que fazer, Denise? Primeiro, a gente sai correndo para o médico, para qualquer coisa. Você precisa mudar a sua alimentação. Se alimente melhor. Preste atenção naquilo que você está comendo. E coma o dobro desses alimentos verdes. Eles não engordam, tá? E você vai tirar dali nutrientes e você vai tirar dali a produção, o ferro, para você estar produzindo as hemácias para o seu corpo. Lembrando de comer uma fruta cítrica junto ou tomar uma vitamina C. Tomem o complexo vitamínico, tá? Para você não entrar em anemia. Ah, Denise, então tá. Então eu vou tomar duas vezes mais a quantidade de ferro que eu preciso para eu não entrar em anemia. Também não é assim que funciona, gente. Se o seu corpo não tiver debilidade, ele não vai absorver esse excedente de ferro que você está mandando para ele. Ele vai eliminar, tá? Então o seu corpo trabalha em equilíbrio. Se ele tem pouco, ele te dá sinais de que ele está precisando de mais. Que é essa canseira, é a falta de ar e é tudo mais. Se você tem excesso, ele vai trabalhar para jogar fora. Então não adianta você se entupir. Ah, eu vou me entupir de ferro agora para eu não entrar em anemia. Não, não é assim que funciona. Tudo tem um equilíbrio, tá bom? Mas se você está em anemia e se você está se sentindo muito fadigada, muito cansada, com muita falta de ar, eu aconselho você a procurar um posto de saúde para você colher um hemograma. Nesse hemograma você vai ver lá a quantidade de hemoglobina e de hemácias que você tem circulante no seu corpo. E dependendo deste resultado, se estiver abaixo de 7, é capaz que você precise de uma transfusão sanguínea. Tem gestante que chega a esse ponto de estar precisando receber uma transfusão sanguínea durante a gestação para poder estar repondo as hemácias. E neste momento, neste ponto, o seu nenê também vai estar sofrendo. O que pode causar uma anemia no nenê, ele pode nascer uma criança de baixo peso, porque ele não recebeu nutrientes suficientes, ele pode nascer prematuro e ele também pode nascer com problemas por privação de oxigênio. Então é muito importante você estar prestando atenção se você está apresentando sinais de anemia ou não. Preciso correr a qualquer falta de ar para o médico? Não. A falta de ar também é sintoma de outras doenças. Mas preste atenção. Preste muita atenção naquilo que você come. Tudo que você põe para dentro, o seu nenê também recebe. Tá joia? Tente viver um estilo de vida saudável para que o seu nenê nasça saudável. Se você gostou, se eu ajudei você, por favor, dá um like na nossa página, dá um like neste vídeo, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, eu vou responder assim que for possível e deixe também sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!